Como sempre, a partir da parte 3 dessas séries de vídeos que venho fazendo de carros mais bonitos da Fórmula 1, capacetes mais bonitos, a composição das listas, a partir de agora, é feita pelos modelos mais pedidos por vocês, nos comentários dos vídeos parte 1 e 2. Então, para começar esses modelos mais pedidos, nós vamos para a temporada de 1993 e os carros pretos que a Sauber colocou na pista nessa temporada, no ano de estreia da Sauber na Fórmula 1, o Sauber C12. Um carro que, para uma equipe que estreava na Fórmula 1 ali naquele momento, estava bem à frente de muitos carros de equipes já tradicionais no grid, em termos de desenvolvimento. Um carro com um desenho bem limpo, com o desenho do nariz em curva, o que já era um conceito aplicado por várias equipes, ali no início dos anos 90, mas o da Sauber era diferente daquele padrão mais utilizado. O nariz tinha uma curvatura mais suave e o bico era bem fino, com a ponta passando um pouco da asa. Se assemelhando muito ao bico de uma garça. Era um desenho bem bacana e, considerando esse desenho geral do carro, com a carenagem toda preta, somente as asas em branco, praticamente sem patrocínios, que era a configuração utilizada no início da temporada, deixou esse carro, na minha opinião, um dos carros mais bonitos da década de 90. E um detalhe bem interessante, que se destacava muito nesses carros da Sauber, de 1993, fica por conta das cores dos retrovisores. O carro pilotado pelo alemão Karl Wendliger tinha os retrovisores verde-florescente, e o carro pilotado pelo finlandês JJ Leto tinha os retrovisores vermelhos. Eu gostava mais do carro do Wendliger, com os retrovisores verdes. Chamava demais esses retrovisores verde-florescente no carro preto, dentro das pistas da Fórmula 1 da época. O C12 era impulsionado por um motor Sauber e o Humor V10, que, na realidade, era um motor Mercedes. Sendo essa a reentrada da Mercedes na Fórmula 1 desde a sua participação lá nos anos 50, na Era Fangio. Foi desenvolvido pelo experiente engenheiro britânico Harvey Postleway, que já tinha trabalhado em várias equipes na Fórmula 1 desde os anos 70, inclusive na equipe Fittipaldi, ali na virada dos anos 70 para os anos 80. Marcou 12 pontos na temporada de 1993, e colocou a Sauber em uma boa sétima posição no Mundial de Construtores na sua temporada de estreia. Não preciso convite, vou sair pra ouvir um bom som, uma banda de rock, eu vou curtir aquele...